E seu pai se enrolaria todo tentando me fazer rir. Olha só, um padre e um rabino entraram em um bar. Não, foi numa barbearia. Não, na verdade foi no correio. Não, eram dois padres. Não, eram dois patos. Não, um padre segurando um pato e ele era polonês. O padre, não o pato. O pato podia ser polonês também. Tanto faz. Sim, importa. O pato não era polonês. E quando isso não funcionasse, ele literalmente daria tabarote ao sol. Caindo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho